E voltamos com mais Batem Kytos. Se eu falar um pouquinho baixo é porque tá meio tarde aqui, beleza, galera? Vamos lá, vamos explorar um pouquinho essa cidade, né? Ok, escuta, você querendo ou não, você eventualmente vai trombar com o embaixador. Ele costuma ficar por aqui no vilarejo. Eu não tenho ideia do porquê ele gosta desse lugar, ele nunca parece querer voltar pra embaixada. Ok, esse é o porto de Nashira, blá, 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 os peixes foram embora. Não parece ter água aqui, né? É um grande container com poeira. Ô, louco! Caramba! Eu catei o item. Eu catei o item ali. Do nada. Do nada eu cheguei perto ali. Catei o item. Que estranho. Esse é o barco do Sir Lude. Ele disse que veio de barco porque o rio tinha inundado e não pôde vir a pé. Esse barco é só pro Sr. Lude. É um barco de um homem só. Então ele não me deixa entrar. Tá bom. Tá bom, criancinha. Vamos falar com essa velha aqui. Se estiver pensando aí pra Xeliak, tente ir pela passagem das nuvens. Ok. Mas eu ouvi que foi inundada. É. Nossas passagens estão meio zoadas, né? Eu acho que eu vim aqui. No vídeo passado, não vim? Não. Isso é uma loja. Vamos lá. Shop. Vamos ver. Eu preciso dessas espadas de fogo aqui. Vamos comprar. Mel. Vamos comprar isso aqui. Vamos comprar isso aqui. Silver Bucket. É pro Kalos isso aqui. Isso aqui cura veneno. Vamos comprar umas duas. Umas trufas. Aqua Burst. Ahn. Esse escudo é muito caro. Vamos ver se eu posso vender alguma coisa. Talvez eu deva vender um... Uma skill de água dessas aqui. Mas eu não vou vender, não. Eu tenho bastante skill boa aqui de fogo. Rapaz. Leather. Vamos vender esse aqui. Vende esse escudo. Eu não vou ter dinheiro, não. É tudo barato. Vamos ter que voltar a matar bicho. Farmar. Pra poder ter grana de novo, né? E aí, meu velho. Da cartola. O mar das nuvens está muito calmo. Eu não fui capaz de pegar nada. Ok. Quero ouvir a história de um velho. Ah, meu Deus do céu. Vamos ouvir. Claro. Tem uma história, velho. Muito bem. Escuta, jovenzinho. Do jeito que eu descobri. O mundo, o peixe e todo mundo aqui tem estado em equilíbrio. Mas até mesmo hoje foi igual a... Mas até mesmo hoje foi o mesmo que ontem. E amanhã provavelmente será o mesmo também. Não há garantia de que o desastre não vá cair sobre nós. Tem o mundo inteiro lá fora. Sabe o que isso significa? O que acontece hoje? Só acontece. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. As coisas acontecem quando acontecem. Ué. Você não concorda comigo? Ué. Tá bom. Ele tem razão, né? É... Ok. Esse é o rio celestial. Esse rio celestial foi inundado. Tá todo mundo falando dessa inundação. Que não tem como passar. De um lugar pro outro. Vamos vir aqui. O que é esse aqui? É se tivesse um item ali. Ó, uma idosa e uma criança. Deixa eu vir aqui. Garrafas com brinquedos caros. Ó. Uma máquina pra girar fibra. É um vilarejo bem tradicional, né? E aí, senhora? O tempo voa. Já faz... Já faz um ano desde que comecei a viver com ele. Quando eu saí... Quando eu fui pescar com meu marido, o clima ficou traiçoeiro e eu perdi meu filho. E minha... Meu filho e minha... Nora. Não. É, Nora. Eu pensei em ir atrás deles, mas eu ainda tenho ele. Então não podia arriscar minha vida pra deixá-lo pra trás. Caramba, coitada. Minha mãe, meu pai... E meu avô morreram. Então eu tenho que proteger minha avó agora. Você não acha que isso é ótimo? Que eu sou ótimo? Caraca, o menininho e a avó ficaram sozinhos. Bagulho triste, né? Isso é triste. Você viu o embaixador? Ele é um cavaleiro. Ele também é gentil. Esse cara é o embaixador? Esse cara aqui? Sabe, jovenzinho, aquele jovem Lilde é um espião imperial. Vovô! O que você tá falando? Sun Lilde é uma ótima pessoa. Você só fala mal dele porque ele é do Império. Cala a boca. Ele é um espião. Se o espião não for a palavra certa, então ele é um agente secreto. Ou informante. Ah, eles são todos os mesmos. Ah, me desculpa por fazer você ver esse drama bobo. Tem muitas pessoas da geração do meu avô que não gostam do Império. É por isso que ele tá dizendo que o embaixador do Império, Sir Lilde, é um espião. Caramba. Os pratos estão em ordem. Não tem nada fora de ordem. Ok. Vamos vazar. Vamos fazer o seguinte. Tem aqui Build Deck. A banana verde fica. A armadura fica. Deixa eu ver. Eu vou tirar um bambu. Apesar dele dar bastante dano. Tiro sabre. Tira. Deixa eu ver. Tira você. Vamos usar mais duas espadas de fogo. Duas espadas de fogo. Frozen Shield. Tira um. Vamos colocar um Frozen Shield aqui. Scale Shield. Pronto. Este pudão mais poderoso. Pronto. Coloca essa outra aqui. Tem como arrumar aqui. Deixa eu ver. Tinha um botão que arrumava ali. Mas agora já é. Agora deixa. Ah. Já sei qual que é. Lembrei. É esse daqui. Ataque. Pronto. Do maior pro menor. Perfeito. Duas de gelo. Isso aqui é por turno. Provavelmente, galera. Tenho oito turnos de espada de fogo. Oito turnos dessa daqui. Oito, cinco dessa daqui. Provavelmente. Eu terei turnos de uso desses itens aqui. Ah. Falta a menina, né? Vamos lá. Guarda. Bota aqui. Guarda. Bota aqui a água. Eu acho que eu tô bem de item com ela. Numa boa. Vento. Eu vou usar Cronos Blow. Vamos ver se isso daqui é bom, né? Não tenho ideia. Mas deve ser bom. Ataque. Pronto. Que dá mais dano primeiro. Ok. Vamos lá. Vamos sair daqui. Ainda não falei com esse velho aqui no pier. Eita, muito calmo. O mar de nuvens é muito melhor quando tem tempestade. Os peixes vêm pra superfície quando a chuva tá batendo e o vento soprando. Se o mar fica calmo assim, os pescadores como eu não serão capazes de viver. Caramba. Ah lá, ganhei mais. Olha só. Ó, deixa eu ver. Eu tenho muito item que dá dano de fogo, né? Tira uma banana. Pronto. Pronto, agora eu tenho fogo nível 2. Eu vim aqui? Deixa eu ver se tem mais item aqui. Não, uma estátua de peixe. Olha um bar. Um boteco. O celestial menor do rio inundou. Ah, o rio inundou de novo. Caramba, as pessoas são tudo chatas. Falando da mesma coisa. Oh não, que bagunça. Parece que minha rota pra Shelly aqui foi bloqueada. Vai ficar tudo bem se a água descer logo. Não sei nadar. O rio... Caramba, todo mundo fala a mesma coisa. O rei Ladeca do castelo El Nath costumava ser chamado de Chama Branca. Ele fez muitas coisas bestas na juventude, mas ele ficou maduro e se tornou um grande rei. Se eu fosse mais jovem, eu tentaria conhecê-lo melhor. Eita. O clima nesse mundo... O clima tá bom ou mal nesse mundo, não faz diferença. Como eu vou conseguir professar meu amor à minha querida? Eu não tenho nenhuma confiança. Peraí. Ah, dá uma flor pra ela. Será? Não, não tem como. O que eu... O que eu daria pra ele? Sal? Não. Esse cara precisa de algum item pra conquistar uma mulher. Só coisa sobre o rio, né? O império, blá, blá, blá. Nada disso. Não tem nada aqui. E você, minha senhora? Oh, que jovem bonito. Diferente dos homens do vilarejo. Sinta-se em casa. Olha isso, cara. Que isso? As velhas daqui, tu tarada? Mountain apple juice. Tem suco aqui. Tem a... Nossa! Consegui comida. Caramba, por isso que é bom explorar. Vamos vir aqui. Falar com a bartender. Olá. Bom, bom. Vocês dois são novos aqui, não são? Eu sou o Ana. Dona desse estabelecimento humilde. Você veio de trem? Viemos, né? Sim. Então, vocês devem ser de Sadal Sud. Deve ter sido uma bela viagem. Bem-vindo, Anashira. Não tem muito pra ser visto aqui. Mas é um ótimo lugar pra relaxar. Na verdade, não temos tempo pra relaxar. Temos uns negócios pra cuidar. Meio que é urgente. Ah, sério? Vocês estão sem sorte, então. Ah, vocês já devem ter ouvido que o rio inundou. A estrada pra cidade foi cortada. O rio raramente inunda. É uma daquelas coisas estranhas que acontecem quando... A lua está azul. O quê? Se a estrada está cortada, talvez eu possa chegar lá de barco. Quando o próximo navio sai da cidade? Sai pra cidade. Ah, odeio dizer isso, mas... Não tem nenhum navio que vá pra cidade. Você vai ter que pedir pra um dos pescadores te levar. Mas pode não ser fácil. Eles não gostam de levar estranhos os seus navios. Além do mais... Todo mundo tem sido muito... Tem sido muito... Como é que eu posso dizer? Tem cobrado muito caro porque não tem muito peixe ultimamente. Conhece alguém que estaria disposto a nos ajudar? Precisamos chegar na capital o mais rápido possível. Vamos pagar pela viagem. Embora não possamos oferecer muito. Então está com pressa, é? Deixe-me ver. Você pode pedir pra Gibari. Ele de todo mundo seria... Seria de grande ajuda. Concordaria em ajudar. Gibari? Aonde encontro ele? Ele não passou aqui hoje. Ele deve passar logo logo. Por que não checa mais tarde? Ou poderia ficar aqui... E tomar um drink? Obrigado, mas não. Vamos passar mais tarde e ver se ele está aqui. Ok. Ok. Deixa eu ver se o OBS não está trolando. Está normal. Vambora. Eu acho que o único que vai poder levar a gente é esse cara aqui então. De cabelos vermelhos. Vamos falar com ele. Olá. Eu não acredito que já tenhamos nos encontrado. Vocês são viajantes? Ah, sim. Poderia dizer isso. Entendo. Eu não sou residente do vilarejo, mas eu espero que aproveitem a estada. É um ótimo lugar pra relaxar. Eu costumo passar bastante tempo aqui, longe da cidade e da embaixada. Eu prefiro a humilde atmosfera do vilarejo a ficar na cidade. A embaixada. Então você é do império? Sim. Meu nome é Lüud. Embaixador imperial de Diadema. Caramba, ele é embaixador. O cara é embaixador. Sim, embaixador é um pouquinho formal, não é? Desculpas por... Uma desculpa pra eu poder... Pra poderem me mandar embora. As relações entre Diadema e o nosso império sempre foram um pouco bagunçadas. Mesmo hoje, tem pouco, pra não dizer o mínimo, de comunicação entre nossas duas nações. Quando eu cheguei, o vilarejo ficava suspeito. Pensaram que eu era um espião. Olha, tem um velho que ainda pensa. Além do mais, o império se importa muito pouco com o povo de outras nações. Além do mais, o meu posto é muito menos importante do que aparenta. Ok. Ele parece um sujeitinho bacana. Acabou o diálogo? Esse vilarejo é legal, tem um vasto mar de nuvens. E o povo da vila é legal. Eles dão o seu melhor. Todo dia, para ter uma vida honesta. Eles vivem cada dia com o orgulho do vilarejo. E do seu meio de vida. Me imagino... Me imagino como eles fazem... Eu sempre gosto de vir aqui. Ah, ok. Ok. O senhor Liud. Eu acho que a gente vai ter que achar um outro jeito de chegar na cidade, né? Ele não vai ser o cara que vai nos levar. Provavelmente ele vai levar. O quê? Se não tem nada para dizer, vai embora. E não toque em nada. Estranho sempre trazem má sorte. Deixar você entrar no meu barco está fora de questão. Eu não quero saber. Nem chega perto. Nós pegamos pouco peixe ultimamente. Se isso já não é má sorte, a sua presença só vai piorar. Nossa senhora, cara. Como você é um sujeito... É... Doido, né? Eu vou guardar um XPzinho. Não vou ficar fazendo nada por enquanto, não. Vamos salvar. Vai para o jogo dar uma crachada violenta. E prejudica nosso progresso. Vamos lá. Olha só. Que lugar bonito, né? Cloud Passage. Tá bom. Vamos explorar, né? Caramba, tem bicho. É uma nuvem de verdade. Eu pensei que fosse só... Figura de linguagem, mas... É um oceano de nuvem mesmo. Ó. Trevas, voz... E fogo. Eu acho que o Dark Flare... Vai acabar. Eu acho que esse é meu último Dark Flare. Defende. Esse bicho dá dano de vento. Ok. Gelo. Porrada. Hellfire? Não. Caramba, ele tá vivo ainda. Eu não queria usar Hellfire, não. Ah, ele morreu. Boa. Ele apanha pra Cronos. Que é o elemento verde. Caramba, 25 de XP. Leite? Vamos vir aqui. Essa menina não tem vento, né? Eu espero que ela não tenha vento no inventário. Porque o inimigo não apanha pra vento. Ah, deixa eu ver. Cronos é o único elemento que o inimigo apanha. Resiste a status. Resiste a status. Vamos pegar bambu aqui. O leite cura HP pra cacete. Vamos tirar isso aqui. Não, isso aqui não. Pera aí. Isso aqui aumenta o ataque? Ô, louco. O negócio aumenta o ataque? O negócio aumenta o nosso ataque. Pera aí. Pronto. Vou pegar um bolinho aqui. Vamos lá. Três bichos agora, hein? Luz, luz e bambu. Olha o dano. 92. Defende. Não vou gastar nada, não. Pode bater. Defende. 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 Droga, tu sem nada. Agora você tá ferrado, bicho. Ahn? Nossa, defendeu ainda, hein? Não vai dar dano. Ah. Só porque o bicho tava fraco. O elemento do bicho. Ah, não matou, não. Realmente não deu dano. Trevas. E água. Caramba, defendeu. Maluco. Caramba. O jogo tem um scaling de dificuldade. Bem foda, né? Vamos lá. Fruta podre. Voz. Shadow Wing. Vai dar um dano bom. 87. Só não matou porque... O jogo é... O jogo é troll. Caramba, eu não quis gastar skill. Pensei que o bicho fosse morrer. Meu amigo. Ainda bem que eu comprei cartas novas, né? Se não, não ia dar dano nenhum nesse bicho aqui. Vamos lá. Potinha. Porrada, porrada. Vamos lá. Porrada. Dance of Light. Não, não. Não, não. Não, não. Mas... Morreu. Não morreu? Meu amigo. A bicha está em pé de novo. Cacete, cara. Especial. Envenenou ela. Eu sempre... Não, não envenenou, não. Aumento o dano. Porrada. Não, eu aumentei o dano do bicho, cara. Eu sou um idiota. É foda, né, bicho? Bambu. Fogo. E Spark of Life. Ainda bem que eu não vou matar ele agora. Cacete, cara. Cara, 75 XP. Olha isso, galera. Olha um item. Eu vou pegar a foto do bicho, porque ela dá dinheiro, né? Vamos vir aqui, na moral. Vou dizer um negócio pra vocês, cara. Cura ela. Cura ele. Ah, eu tenho um pedaço da constelação aqui, Karina. Cara, é... O bicho é muito forte. Esse... Esses bichos são muito fortes. A gente tem que tomar cuidado. Cuidado pra não morrer. Eu vou usar esse combate aqui pra me curar. Ah, vamos lá. Vamos usar essas lutas contra um inimigo só, que é fraco. Pra encher nossa vida. Porque senão a gente vai morrer. Deixa eu ver. Anana verde. Bate. Tira a foto. Tomara que dê um bom dinheiro essa foto aqui. Ah, vamos lá. Bambu. Fogo. 100 de dano. Defende. Vou apanhar. Não tem o que fazer aqui. Droga. Ué, por que que eu não posso atacar? Não é estranho isso? Por que que eu não posso atacar? Ué. Estranho, né? Tá bom. Trebas. Trebas. Bambu. Aê, morreu. Ok. Isso aqui eu não vou pegar. Pegar a foto. Eu apanhei com a mulher de novo. De novo a gente apanhou com a Shelly. E eu tô sem cura pra ela. Vamos pro seguinte aqui. Muito elemento não dá, né? Vamos tirar trebas. Vamos colocar uns itens de cura. Banana. Esse item aqui. Acho que mais de um elemento não é uma boa ideia. Vambora. Olha isso aqui. Caramba. Vamos lá. Fogo. Fogo. Caramba. Defendeu ainda. Ah, se ele toma o último ele morre. Nossa senhora. Olha esse bicho. Ah, a menina morreu. Olha isso. Caramba. Ele atacou no turno que ela morreu. Senão ele... Ele dispensou o turno, bicho. Pronto, vai tomar inferno. Vai tomar inferno. Eu sou o Hinary. Eu sou o Hinary. Eu sou o Hinary. Caramba, não tem nem uma skill que pegue em área, né? Não tem nem como ressar, menina. Nossa, agora quem morre sou eu. Ferrou. Olha isso, cara. Defendeu, filho da mãe. Caramba, não morreu. Se eu não conseguir defender agora, já era. Tive que gastar os itens de ataque com a defesa. Aqui já era. Aqui eu vou apanhar. Morri. Ah, o jogo tem que tentar ali. O jogo tem try again, beleza. Vamos curar ela com leite. Cara, que dificuldade bizarra essa daqui. Muito mais alta do que o normal. Ah, mano. Eu definitivamente preciso de mais cartas de defesa aqui. Olha isso. Que nojento, cara. Ela já tá morrendo, a menina. Algum inimigo aqui tem que morrer. Fogo. Espada normal. Fogo. Ah, defendeu. Defendeu nojento. Filho da mãe. Ah, vamos lá. Cura. Se não curar... Se não curar, já era, cara. Defende. Caramba, defende tudo. Caramba, defende tudo. Eu acho que agora ele morre. Eu acho que agora ele morre. Eu acho que agora ele morre. Ele não morreu, cara. É impressionante o negócio desse. Ah, voz. Vamos lá, bambu. Morreu. Cara, que bicho forte. Nós vamos ter que voltar na cidade. Nossos personagens não vão aguentar lutar muito tempo, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou curar a menina com cuidado aqui. Ah, deixa eu ver. Na real, eu não vou poder curar ela, né? Vou ter que bater. A banana já já vai virar uma banana normal. Eu vou ter mais item de cura. Boa. 146 de dano é dano pra cacete, cara. Vamos lá. Vai curar bastante. Pronto, 90. Nossa, tamo vivo. Uma banana minha apodreceu. Nossa, cara. Cacete, quase matou o Kalas. 11 de vida. Barana podre. Matamos o bicho. Você. Você. Eu tô sem cura pra jogar no Kalas. 111 de dano. Ó, o Kalas tá morto. Ah, não. Bateu na menina. Sorte a nossa. Se tivesse batido no Kalas, ele morria. Ah, vamos lá. Foto. Porrada. Voz. O dinheiro que ele vai dar pra gente depois dessa luta vai ser grande. Meu irmão. Que surra. Vamos ter que voltar pra cidade. 65. Vamos ter que voltar pra cidade. Só dropou e tem ruim. Tem uma baleia ali. Eu tô sem item de cura, cara. Essa banana ficou podre. Portanto, eu não tenho mais item de cura com a banana podre. 10 de defesa. 11. Ah, deixa eu ver. Eu preciso de mais item de defesa, cara. Tira essa espada aqui. Pronto. Frozen Shield. O mesmo vale pra menina. Ahn. Eu vou tirar a água. Porque a água é fraca aqui. Vamos pegar a armadura pra ela aqui. E eu vou ter que voltar na cidade. Já volto na cidade. Vou na cidade rapidinho e já volto aqui. Aí, vamos lá. Fui na cidade rapidinho. E esse é o rio que inundou. É impossível passar nessas condições. Parece que dá pra pegar a essência da água salgada. Eu já tenho. Eu já tenho a essência da água salgada. Não tenho? Ah, não. Eu tenho a essência do sal. Eu tenho a essência do sal. Não da água salgada. Aqui a gente só vem pra farmar XP. Porque não tem como passar. Vai tomar. Spark of Life. Olha o bichinho ajudando ela. É uma habilidade bem legal. Eu coloquei mais cura e XP nos personagens. Então, talvez a gente vá aguentar muito mais dano. Eu comprei itens e distribuí pontinhos apenas. Mas curei os bonecos também. Pronto. Caraca, o bicho vai dar um dano. Olha isso. Tive que defender com a espada. Fiquei envenenado mesmo assim. Filho da mãe. Deu 40 de dano apenas. Vou ter que matar. Nossa, o bicho tá me batendo, cara. Caramba. A mesma skill, cara. Até agora eu nem ataquei. Acho que agora eu ataco, né? É minha vez, pelo amor de Deus, né? Porrada. Pronto. Esse aqui já era. 100 de dano na fuça. Vamos lá. Fogo. Bambu. É só com o personagem Kalas que dá pra combinar bambu com fogo, né? Vamos lá, Kalas. Foto. Porrada. Não vou usar nenhum item de cura agora. Beleza, matou o bicho. Não matou, cara. Calma no chão. Resistente esse bicho, hein? Não sei como é que eu tô vivo. Agora eu vou tomar a surra desses bichos aqui. Pronto. Pronto. Pronto, curei. Todo dano que a gente recebeu. Eu espero que esse XP valha a pena. Porque o tanto que a gente tá apoiando aqui. Olha essa habilidade. Olha essa habilidade. Banana mais voice. Shining Seraph. Olha isso. Deu dano de luz. Acho que o dano de luz é um dano neutro, né? Até agora eu não encontrei nenhuma criatura que fosse forte contra luz ou trevas. Acho que só o chefão daquela vez. Droga. Não tinha nada pra combar aqui. Nada pra usar. Vou me descender aqui. Aumentei meu ataque usando o item de defesa. Acho que ele vai morrer agora. Eu acho que dá pra curar o veneninho, né? Vamos ver aqui. Cura o veneno. Aí, ainda bem que eu comprei. E aí, meu senhor? Olha pra isso. O rio celestial inundou a passagem da nuvem. Agora não tem como chegar em Xélica sem o barco. Então é água de verdade o rio. Eu pensei que fosse só figura de linguagem. Vamos lutar com os inimigos aqui. E vamos voltar pra cidade. Bate. Defende pra não morrer. Caramba, tadinha. Vai morrer agora, bicho. Caramba, morreu? Esse foi fácil, hein? Bambuzão, voz e fogo. Fiquei. 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 48 só. Defesa. Agora eu vou apanhar. Agora eu vou apanhar. Errou. Nossa, cara Ignorância Vamos lá Maluco Eita Esse passarinho é misógino Bate, bate Vamos curar uns personagens aqui Eu vou me curar Deixa eu ver se o outro personagem consegue se curar também A gente tem que se aproveitar disso Pra não precisar gastar item Caramba, o bicho O que o bicho usou ali? Eu não sei o que fazer aqui Não tinha o que usar Beleza, vamos lá Vamos curar ele com mel e banana Agora a gente se aproveitou da luta Pra topar a vida do boneco Pronto Aham, tá mudando as cartinhas Ah, eu não vou escapar Vou matar Tá morrendo, mata, né? Vamos lá Pronto, acabou Ele defendeu, velho Maluco Maluco Hikari no mai Olha isso Olha isso, cara Olha essa arma Meu amigo Vou dizer pra vocês Vale a pena Vale a pena lutar A arma que a gente ganha O item que a gente ganha Vale super a pena Vamos voltar Vamos tirar um tempo Pra dar uma farmada aqui Pra gente ganhar XP Pronto Já arranca metade da vida aqui Se a gente não fizer isso A gente não dá dano De nada lá na frente Tchau o meu amigo e o tigre não morre e e pronto acabou eu vou matar só esse aqui galera e a gente volta para a cidade o drag só se for necessário aqui eu acabei de bufar o ataque do bicho mas eu precisei para combar se não me combar se eu não faço isso não consigo fazer combo maldito ia ser um combo ruim vamos lá defende 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 o cacete o bicho deu muito dano em mim e eu acho que eu vou me curar doido e por calas primeiro e depois eu vou me curar o anão adiantou nada e tudo que eu por ele perdeu de novo o caos fogo porrada e não morreu o cara cara a gente tem que a gente tem que dar mais dano aqui cara na moral vou curar ele com leite e pronto só assim 115 e eu venho vou curar ela agora e pronto topa a vida dela eu não vai topar maldição defende pelo menos a defesa eu vou ter agora beleza tem tem um procurando bem a tranquilo cura ele de novo agora só tem item de defesa o jogo é muito troll cara pronto agora sim banana fogo trevas agora você tá morto adiós adiós 127 morreu meu amigo olha vamos ao no encounter aqui eu acho que tá faltando um party member quando o jogo fica muito difícil assim é porque falta um personagem não falta acho que é por isso que tá difícil eu vi aqui um xp a gente a gente até ganhou um xpezinho né vamos falar com esse maluco aqui ahn eu não levaria a gente de barco não cara ninguém vai levar a gente de barco não acho que vamos vir aqui no boteco talvez a mulher fale com a gente o cara que leva a gente de barco vai estar aqui não apareceu não o opa ah é você de novo e barra não apareceu ainda ele deve estar ele deve estar chegando ah chegou é esse cara ah não não é esse cara não ei vocês dois estão procurando pelo de bar o que querem com ele nada sério estamos só querendo uma carona para a cidade quem é você o nome é Reblis o nome é Reblis pode dizer que eu sou o chefe dos pescadores da vila vocês estão sem sorte crianças ninguém aqui leva estranhos no barco para com isso Reblis deixa os viajantes em paz e deixá-los em paz o pescado está ruim e o vento está quase morto esses são tempos difíceis Ana a última coisa que precisamos são estrangeiros assustando o peixe levar um estrangeiro é contra as regras do vilarejo regras que temos por gerações Gibari é aquele cara ele ignora essas regras ele ri delas diz que somos supersticiosos o homem sempre faz as coisas do jeito dele pelas suas próprias regras ele é só ele é um chato não é pessoal ah lá o pessoal não gosta do Gibari eu vou dizer para você esquecer não vá para a cidade pegue o trem de volta para casa para sua mamãe o que foi isso? ou pode esperar sua vida sua vida inteira até o rio se acalmar e ir pela estrada ouviu? é a sua escolha vá para casa ou espere para sempre eu vim aqui para ver o Gibari eu não vou pedir para nenhum de vocês me levar eu não quero que nenhum de vocês me leve você não entende não é garoto se isso não funcionar talvez seja a hora de bater em você aguenta aí ah lá chegou é esse cara aí então esses dois estão aqui para me ver né Gibari Gibari não Reblis você tem algo para dizer? vem até mim podemos discutir pacificamente ok não leve para o lado pessoal é a pesca ruim e o vento colocando o pessoal aos nervos deixando todo mundo com os nervos da cor da pele tá tudo bem você deve ser Gibari então certo o que posso fazer por você? nós precisamos de uma carona de barco para a cidade para Sheliak? entendo a passagem da nuvem está fora de questão por favor precisamos ir rápido é muito importante você parece bem desesperada de qualquer forma você veio na hora certa por que não me ajudam? eu vou dar uma olhada no rio é no caminho da cidade estou curioso para saber o que está causando a inundação nenhum dos outros teve culhão para ir lá ver só nós três? sim não se preocupe três são praticamente um exército vamos ficar bem a jovem moça aqui parece muito mais confiante do que aqueles outros lerdões ali o que diz? eu não sei o quanto eu posso ser de ajuda mas faremos o que pudermos ótimo agora sim se qualquer que seja o causador da inundação for demais para nós podemos fugir e ir direto para a cidade agora sim galera o que acha Mezenga? vambora vamos fazer isso vamos lá está falando com quem aí? não estava murmurando estava falando com o meu espírito guardião Mezenga ah então tem um espírito com você um ser de outro mundo vinculado a sua alma pensei que fosse só história de Ninar acredite ou não eu não ligo de qualquer maneira vamos dar uma olhada naquele pequeno rio celestial sou Calas eu sou Shélia prazer em conhecê-los ambos Calas e Shélia e seu espírito se chama o que? Mezenga Mezenga que nome estranho bom então Mezenga prazer em conhecê-lo prazer em conhecê-lo também ok vamos para o porto vamos pegar meu barco para o rio Kibari se juntou a party legal legal pra caramba agora temos um party member novo olha só nível 6 o deck dele remo mosquito olha isso cara olha isso doido ele parece ser bem fortão não vou mexer em nada aqui deixa eu ver aqui Magnus é ele é bem forte não vou mexer em nada galera ele falou pra pegar o barco dele será que é esse aqui? esse deve ser o barco do Kibari vamos para o rio vamos hora de sair espera Kibari o cara tá puto com a gente pense sobre o que está fazendo como vai ignorar as regras do seu vilarejo eu não tenho tempo pra ficar brincando por aí com superstições antigas ficar sentado e não fazer nada isso não vai dar em nada eu faço o que eu tenho que fazer você não pode o que você vai fazer? vai ficar no meu caminho? vai usar a força pra me parar? responda Reblins desculpe amigo o tempo tá acabando vejo você por aí Kibari não você pensa que o mundo inteiro gira em torno de você? sempre fazendo as coisas do seu jeito por que você nunca pensa no vilarejo? e no que é importante para os aldeões assim que você você só faz o que você quer contanto que consiga o que quer nada mais importa ei se acalma Reblins eu nunca fui bom nesses debates caramba ele é mó calmo o Kibari é mó de boa tá ligado? o cara tá puto com ele não tá nem aí ah lá o bicho é um barco mas é um ao mesmo tempo é uma criatura sei lá o barco é um bicho olha só é um rio de aquele lugar era muito difícil esse daqui deve ser mais fácil eles dizem que o grande rio celestial flui em volta flui daqui para o mundo inteiro esse aqui é um dos lugares quer dizer flui pelo mundo inteiro esse aqui é um dos lugares que tem o nome de rio menor alguns dizem que a água vem do oceano presa em algum lugar em outra dimensão eu não sei nada disso eu só acredito eu acho que esse lugar aqui é mais nível baixo aquele outro lugar era pesado talvez seja mais fácil com o Kibari no grupo olha lá recebi mais uma Chaos Edge vamos colocar vamos lá deixa eu ver o nível desse bicho aqui deve ser nível a sério cara sério que a menina não ataca vamos lá gelo gelo shadow esse bicho é de água né eu deveria tirar todos os ataques aquáticos acho que eu vou é fazer isso então tira todos os ataques de água que eu não vou servir para nada ah fugiu filho da mãe e o Kibari usa ele tem uma asa ele tem uma asa diferente né vamos lá tira tira vamos ver o que eu posso usar aqui eu não tenho muito que eu posso usar aqui Fuel Sword Bamboo vamos usar isso aqui tem que parar a água com alguma coisa senão a gente não consegue pular para lá se a gente pular para lá a gente vai cair depois que a água parar a gente pula eita que bicho é esse Bamboo luz luz parece um Kappa da cultura japonesa só que sei lá verde mosquito defesa defesa maluco o bicho deu 50 mesmo defendendo tudo deixa eu ver acho que não tem muito o que fazer aqui né vamos curar não curei o bicho ah curei o bicho galera eu sou um animal eu curei o bicho vamos lá agora você vai apanhar eu curei o bicho sem querer 60 de dano e ele tomou paralisia aparentemente Bamboo Aio Spark of Life olha lá o bicho tá paralisado o Gibari tem paralisia olha como é que o bicho cai ele caiu igual a porta 16 XP apenas esses bichos aqui são definitivamente mais fracos enquanto os bichos de lá de cima eram mais fortes caramba o bicho caiu que nem uma porta galera que engraçado vamos matar aqui deixa eu pegar esse item primeiro Mago nos Mana Stone que que é isso Mana Stone é necessário para aumentar o nível do Kalas para nível 3 ok eu não tinha ideia que essas coisas existiam ah meu Deus do céu vamos lá banana verde tá com a banana verde no bicho defende 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 caramba o bicho cospe água doido escapou olha lá ok defende vai escapar também quer ver ok bate bate crystal crystal shot maluco pena que o bicho é forte né contra gelo aí não tem como fazer nada né cacete não tem como fazer nada aqui se curou escapou filho da mãe vamos matar caramba tomou uma remada na cabeça toma nojento lá lá deixa eu ver um negócio aqui na moral tem umas paradas aqui sendo muito sincera são boas e tudo mas essa fruta aqui vamos tirar um desse aqui isso aqui é um ataque normal é claro né deixa eu ver aqua peraí essa screen blade não é pra mim não né não ataque gelo não é tão bom pra ele vou guardar contra esses bichos aqui não é tão bom os da nuvem talvez sejam mais fracos contra isso aqui pronto bate olha só agora sim hellfire caramba 290 caramba ok vamos lá o que tem pra fazer aqui não tem nada pra fazer aqui por enquanto ok esse bicho vai pular em mim não não pulou em mim até agora ah lá mais uma câmera mais uma câmera cara vamos colocar na menina né pronto agora dois personagens tem a câmera legal eita nooo peraí vamos lá tira a foto dele e defendeu a foto vai tomar o spark of life defendeu os três ataques impressionante cara safado doido tá vamos lá tive que defender com item de dano bicho safado cara cara vamos lá foto porrada caraca caraca que bicho forte é o único bicho forte isso daqui defende usa a espada de duelo vou apanhar agora 50 de dano mesmo defendendo foda caramba cara vamos lá bate 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 auto ataque tá lá ele caindo é engraçado o bicho cai que nem uma porta pra trás caramba não tem defesa aí nossa cara vamos lá defende a joga aqui bate voz Estunamos o bicho Ele tá preso agora Meu amigo, eu não vou escapar Só tá vindo carta merda Descende Consegui me defender Nossa, voltou pra dormir Filho da mãe Caramba, de novo A mulher só usa carta ruim O que ele fez? Ele usou alguma coisa Vamos curar os status desse cara aqui Vamos tirar ele do sono Não curou Caramba, não curou sim Caramba, que sorte Crystal shot Boa, 90 de dano Pena que foi dano de água, né Mano A mulher só Essa menina só tem Carta ruim, galera Olha isso Não vem carta boa pra ela Ah, botou o cara pra dormir de novo Olha isso, velho Só tá vindo carta podre Agora ela veio uma carta de cura pro cara aqui Defesa Vou dormir também Olha isso, cara Babaquice Porrada Melhor coisa que eu faço aqui Ah, mulher Tá de sacanagem comigo, né Só carta ruim Tomei dormi de novo Tomei sleep de novo Aí é foda Não, não vou fugir do combate, velho Ah, fogo Bambu Bambu Eu não acredito Não veio E quando veio foi tudo num turno só Ah lá, tá morrendo o bicho Porrada Vento Cara Fiquei um tempão sem bater Às vezes não vem item de defesa Aí tu só apanha E aí às vezes não vem item de ataque também O jogo não se decide Aquael Vamos pegar uma carta dessa Vamos fazer o seguinte aqui Na menina aqui, né Sai 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 Vamos pegar Mais fogo Porque os bichos são fracos contra fogo E vamos pegar Mais trevas Ou aqua e el Aquael é ruim O bicho é fraco contra água, né Forte É, o bicho é de água Por que que eu usaria um aqua e el com ela Vambora Ali faz o que Acho que ali é o item que salva Eita porra Ah, mano Não tem como passar pela cachoeira, não Droga Não vou falhar da próxima vez Ok Vamos matar esse sapinho aqui Tá me dando toque Transtorno obsessivo compulsivo Esse sapinho aqui Ela de novo veio Cheio de roupa ali no No lugar do ataque Tá todo mundo com item de defesa No lugar de ataque Se curou Um escapou Beleza Porrada 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 Filho da mãe Matamos Pensia que ele estivesse vivo Vamos curar o cara Com a uva aqui Ah, defende Mesmo o bichinho sendo fraco Ele ainda demora a morrer Porque os Personagens não Usam a carta correta Agora ele vai morrer Agora ele morreu Agora já era Agora morreu Filho da mãe Beleza Pegamos o item Que cura veneno Deixa eu ver um negócio Só pra saber se o OBS não tá trolando Vamos fazer o seguinte Vou pegar mais item de dano aqui Galera Peraí que tá bugado aqui Quando eu dei o autitab Deu uma bugada Agora Faltou normal agora Seguinte Eu vou tirar isso aqui Eu vou tirar isso aqui Tá faltando item aqui Não tem mais espada de fogo Não tem mais espada de fogo aqui Tá faltando mais espadas De elemento aqui Tá faltando uns itens aqui Que tinham antes No caso Vamos vir aqui com a Shelly Tira isso Tira isso Vamos pegar Mais ataque de fogo Agora Esses bichos são fracos contra fogo Não tem como usar outro elemento não É quando a água some que eu pulo Ou dá pra pular agora Ah dá pra pular Pensei que tivesse Pensei que tivesse que esperar a água sumir Vamos lá Fogo Voz Spark of Life Descendeu Oitenta Oitenta é bom É um bom dano Vai É um bom dano Defende Aumenta o ataque Vai apanhar bicho Eu vou me defender Esse bicho vai apanhar Defende Voltou pra dormir de novo Aí é foda Vamos lá Boto Porrada Porrada Morreu Puro Calas Tá com a vida baixa Na metade Porrada Porrada Dragon Eu nunca usei essa habilidade antes O cara dá um shoryuken Ok Ok Pronto Morreu Uma galinha Vamos pegar Porque é raro Beleza Pegamos o Magnus Fire Nível 2 Deixa eu ver Tira um aqui Bota um Magnus Fire Vamos lá Aquela água ali Ela para de sair No que ela parar de sair A gente Simplesmente pula na hora certa Eu não tinha me ligado nisso Ah mano Pulou de novo É o mesmo bicho Tá bom Vai tomar Pronto Tomou 105 de dano Bastante dano Defende Tá Acete Vamos lá Ê Ah lá Combo especial Apareceu um item ali Eu desbloqueei Um combo especial Estranho Nunca vi Fiquei curioso agora Defende Defende Meu amigo Cura ele com mel Vamos lá Porrada Porrada Choriuken Morreu Olha que eu ganhei Não tem Não tem Não tem efeito Isso Ok É um simples galho Galera Sem nenhum efeito Aparentemente Eu ganhei Porque eu dei um combo especial Deixa eu ver aqui Aqui ó Bambu Mas Ice dagger Vira isso aqui É mas eu não sei Que que eu ganho Com isso Opa Nossa quase que eu caí Centuri Centuri Vail Item Vamos lá O que que eu faço Com isso aqui Ah é pra outra Menina Vamos ver aqui Vamos colocar Centuri Vail Na Agora sim Salva Não deu pra passar por ele Droga Vamos lá Fotinha Vento Acho que eu não vou usar Voice Não Chaos Porrada Maluco Ae Matamos um Ele é tão fraquinho Não vale a pena Gastar nada Com ele Mosquito Caramba 87 Luz Voz Foguinho Morreu Será que nenhum deles vai escapar Vamos ver Defende Defende Esse item de defesa Já tá meio obsoleto Também Eventualmente Eu vou trocar ele Shoryuken Eu vou mostrar 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 Ae acabou Não não morreu não Meu amigo Foguinho 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 Não se vejo Magix Foguinho Foguinho Espero que você tenha morrido agora Aí olha isso aqui O que que são esses negócios aqui cara Tem umas paradas raras que ficam dropando Que eu não sei o que são Eu não sei o que são esses itens aqui Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver 115 100 80 O voz pra ela não faz nada né Mas eu vou tirar Vamos lá Vamos colocar outro elemento aqui Trevas Acho que é o melhor elemento pra ela aqui Trevas não vai ser anulado pelo bicho né Chefão? Aparentemente não Mas o que é isso? Não me imagino que o rio esteja afundando Que esteja inundando Tem alguma coisa se movendo lá Tem um turbilhão na água né Nossa que bicho é esse? Que isso o bicho tá Sumiu? Nossa senhora Uma baleia Porradaria vai estancar doido Vamos lá Fogo 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 Defendeu né Parece que esse bicho é elétrico Ah vamos lá Pós Bambu Toma 94 Trevas dá bastante dano nele E deixou virando Safado Vamos dar um Shoryuken nele Nossa senhora 80 de dano Caiu na água Vamos lá Porrada E só Acho que eu não preciso curar o veneno né Eu vou Segurar O dano do veneno No cubo do boneco Aham Aham Trevas dá bastante dano Caramba 141 Defende Ok 59 O bicho é forte Aham Deixa eu ver Vou curar o Z O debuff do Kalas Ae Tirou o veneno dele Eu ia resistir Mas Ó Foto Bambu Spark of Life A fotinha do chefão Vai dar um dinheiro bom Ele toma menos dano de luz Interessante 76 É Era o que eu tinha pra usar Vamos lá Vamos lá Defende Não sei Caramba Mosquito Mosquito E remada Defendeu Safado Aham Vamos lá Bambu Dance of Light Vou dar tudo Vou dar tudo de dano Que eu tiver O máximo que eu puder Caramba Defendeu Safada Eeeh Vou morrer Caramba Por algum motivo Por algum motivo Eu consegui defender Nossa senhora Consegui defender Vamos lá Vamos lá Não tem muito o que fazer Aqui não Não tem o que fazer Ficamos sem opção Agora Vamos lá Fogo 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 Esse bicho é forte Não pode estar mole Aqui Vamos lá Cura veneno Banana Pronto Levantamos Defunto Levantamos A mulher do túmulo Não tem mais nada Aqui Vamos lá Banana Trevas Trevas Ponto fraco dele 117 Deu bastante dano Eeeh Vamos lá Porrada Foto Voz Ah lá Mais uma fotinha Morreu Caramba GG Doido 260 pontos XP Ah lá Thunderfish O que é aquilo ali no lago É a cabeça dele Aquilo é um pedaço do bicho Aqueles são os Thunderfish Eles deveriam ter morrido há eras atrás Como ele chegou aqui O mundo tá ficando diferente Aos pouquinhos É porque quebramos aquele selo lá atrás Em Sadalsud Ih maluco O mundo Ficando louco Selo quebrado O que vocês estão falando O cara não sabe de nada né Temos que voltar O rei O rei Ladekamp Precisa ouvir sobre isso Ei calma aí Vocês dois É eu quero explorar Eu quero explorar Esse lugar aqui Ah lá O negócio caiu ali Tampou Agora a gente pode Provavelmente Atravessar pro outro lado Eu diria Vamos lá Vamos curar os bonecos aqui Pra não precisar gastar em combate Lá em cima tinha alguma coisa pra olhar Não vou embora direto não É não tem nada aqui pra olhar não É melhor ir embora direto Opa Não é que tem coisa pra olhar aqui Vamos olhar a banana podre Jogar a banana podre no bicho Toma Vamos lá Defende 59 Deu pra descender Tome Correu Beleza Recuperamos o item Que a gente tinha usado Ah não deu pra escapar Vamos lá bicho chato Morre logo Caramba É chatão Vamos curar o Gibari Com o Mel Ah lá Defende 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 Vai tomar Crystal Shot Melhor combo que tem Correu Ok Ok Que que é isso Um creme Ah Caiu um item aqui Ah é pra ele É um item É um item pro outro boneco Aqui não tem como fazer nada não Opa Tem uma criança ali Parece que tem uma criança ali galera Um garoto com bracelete Ah Tô me afogando Um garoto tá se afogando Ajuda ele porra Rápido Obrigado Você me salvou Eu quase morri O mundo quase perdeu Um menino brilhante Ah o que Você quer o que Tá procurando parentes Do rovô Kuzman Ah ele é neto Do velho Eu sou neto dele Então eu devo assinar Meu nome né Ok Deixa eu assinar Tudo bem Vou escrever meu nome aqui Ah lá Rustam Um garoto esperto E meio louco Isso é tudo né Tá bom Tô cansado Vou viajar Vou descansar um pouco Bom Aqui Vamos voltar lá Dá pra pular aqui Então a gente liberou o mapa agora O mapa foi liberado Olha isso Isso é muito interessante Agora que Agora que a gente liberou o mapa Primeiro vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra lá Pro começo Não vou nem lutar com esse bicho aqui Vamos fazer o oposto Vamos dar aquela volta Eu vejo vocês do outro lado tá Já volto Aê Bem aqui em cima Tem um pedaço do bicho aqui Essa é a cabeça do Thunderfish Ela flutuou até aqui Deixa ela ir mais longe Ah lá mano A cabeça do peixe Onde é que será que ela vai parar agora? Eu acho que ela vai virar uma ponte Não vai? Provavelmente ela vai virar uma ponte Pra gente poder passar e pegar algum item Aqui vai pular um bicho Olha ela ali Vamos lá Vai pular um bicho na gente Aqui vai ter combate Ah não pulou não Ah vamos lá Ah mexe Vamos ver até onde a cabeça vai Ah Ok não tem mais nada aqui Ah lá Dá pra Dá pra pegar a essência magma Magna do Thunderfish Seria Osso de Thunderfish Ah lá o queijo Vamos jogar essa água salgada fora Pronto Vamos pegar a essência do Thunderfish bone Seja lá Pra que que serve isso Ah lá Pra que que serve isso O ar Pera aí Ah galera Olha isso É pra isso que serve É pra prender a água Hero Statue Pra que que serve isso Isso é um item? Essa estátua de herói Eu acho que é um item de Não é item de equipar Deixa eu ver Ah é pra Shelly A pegar nível 3 Na classe dela Caramba Vamos lá Vamos pegar a cabeça do bicho aqui Talvez a gente vai usar Pra alguma coisa né Vambora Vamos vazar Eu usei no Encounters aqui Vamos voltar Eita Tá cheio de soldado do império Tem algo Algo não está certo aqui Soldados imperiais Ei O que que tá acontecendo? Vocês são odeões, certo? Voltem pro vilarejo rápido Tá falando comigo, é? Calma aí, garoto Vamos fazer o que eles dizem Por enquanto Eu queria salvar Ninguém Ninguém pode sair do vilarejo Sem permissão Faça como te mandaram E as coisas vão ficar bem Nossa Caramba Que merda Tá bom Vamos lá Vamos visitar a igreja Vamos entregar pro velho Aqui umas constelações Que a gente pegou Galera Antes de fazer O ritual de sempre Toma aí Velho Deixa eu ver Deixa eu ver Você me trouxe Karina e Piches Obrigado Coloca no Star Map Agora Agora Ah lá Ficou É tudo de um lado só Ah tá Agora sim Ok Tudo que podemos restaurar Por enquanto Obrigado Pegue esse pequeno token Eita 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 Só coisa boa Vamos lá Vamos upar nossos bonequinhos aqui Vamos lá Rezar Já upa dois níveis Com calas Agora upa a classe dele Nosso combo aumentou pra quatro Cinco cartas na mão O deck agora é trinta Meu amigo A gente tá muito forte agora A gente apanhou no começo Mas a gente tá bem agora Upamos a Shelly Também vai ficar muito forte Esse cara aqui vai upar de nível pra caramba Agora salva Que bom galera Vejo vocês no próximo episódio De Batem Kytos Eu vou dizer um negócio pra vocês Eu apanhei nesse episódio Fui Fui Eu vou dizer um negócio pra vocês Eu vou dizer um negócio pra vocês